Olá, eu me chamo Lara Cristiane Andrade da Silva, sou estudante do Instituto Federal da Bahia, Campo Salvador, e participo do grupo de pesquisa Terra e Mar sobre a orientação dos professores Plinio Martins Falcão e Ricardo Bahia Rios. E hoje eu vou apresentar um pouco sobre o meu trabalho de pesquisa relacionado com a análise granulométrica e a qualidade ambiental de praias de desembocadura do rio Paraguaçu, na Bahia. As praias, por se tratarem de áreas suscetíveis a grandes níveis de degradação e poluição devido ao seu ecossistema transicional dinâmico e recreativo, trazem a necessidade de avaliar seu padrão de qualidade ambiental, visto que seu acesso é aberto ao público, quase não havendo restrições. Percebendo essa problemática, esse projeto buscou averiguar a granulometria dos sedimentos, a qualidade ambiental das praias e os aspectos hidrodinâmicos e morfodinâmicos associados às praias e desembocaduras do rio Paraguaçu, no município de Salbara, na Baia de Todos os Santos, Bahia. Porém, devido à pandemia do Covid-19, o uso de equipamentos para avaliação dos grãos se manteve comprometida, sendo suas características descritas através da avaliação em loco. A metodologia aplicada se deu pelas atividades em seguinte roteiro. A. Pesquisa teórica acerca do tema, para a compreensão dos procedimentos em campo e em laboratório, levando em consideração o estudo sobre análise granulométrica, ambientes costeiros e as propriedades dos segmentos. B. Avaliação e delimitação de áreas costeiras por meio do uso de softwares livres, como o Google Earth. C. Análise de padrão morfodinâmico para praias. E D. A elaboração de um protocolo rápido para avaliação de praias arenosas, no que diz respeito à sua qualidade ambiental. Falando um pouco das praias, tanto a praia de Cabo Sul quanto a de Bom Jesus, existe um processo costeiro diferenciado e com fortes evidências de alterações relacionadas, igualmente com a presença de desembocadura do rio Paraguaçu, este que possui uma área de intensa atividade hidrodinâmica fluvial. Na praia de Cabo Sul, nota-se um comportamento direcional de correntes que contribui contra os portos de sedimentos, justificando assim o porquê do arco praia de Cabo Sul ser mais nutrido por sedimentos depositados. Outra característica observada foi a morfodinâmica da praia, que é mais preenchida por sedimentos que variam de tamanho, e sua gronometria é observada em loco. É notável um balanço de melhor equilíbrio, com menor quantidade de indicadores de erosão, conforme é percebido na praia. Já na praia de Bom Jesus, a velocidade de saída das correntes da desembocadura é bem mais intensa, com a projeção sobre a costa adjacente elevando grandes quantidades de sedimentos, mais depositados no nível intenso de energia e velocidade. E sendo assim, a hidrodinâmica se torna intensa e instável naquela área, não permitindo a retenção de sedimentos, bem como a retirada dos mesmos por alguns processos. Efeitos resultantes dessa energia com a saída da maré vazante na praia de Bom Jesus é a presença de resíduos cascalhosos de origem antropogênica, como restos de construções multifragmentados que são encontrados na areia. Consiste em mais de um registro de informação que indica alguma aceleração do processo erosivo, com variabilidade na energia de corrente, que contribui para deixar depositados resíduos mais pesados, bem como a concentração de sedimentos de maior fração granulométrica. E, para a expectativa de se estabelecer diagnósticos ambientais eficientes e objetivos sobre análise de praias, que se construiu um método ou um instrumento tanto que pode ser usado para estudantes quanto para profissionais que desejam juntar informações sobre as praias ou fazer um conjunto de dados. O Protocolo Rápido para Avaliação de Praias Arenosas, PRAPA, é um mecanismo de avaliação que permite a coleta de informações de forma mais rápida e de síntese para construir um perfil diário de estudo. Nesse instrumento, existe um grid avaliativo para análise de praias arenosas, que pontua entre 0 a 100 pontos, estabelecendo intervalos de análise definidos por 50% até 75% e maior que 75%, o que significa os níveis qualitativos para a avaliação pretérita e a tomada de decisões. Dessa forma, o presente trabalho contribuiu para a criação de um Protocolo Rápido de Avaliação de Praias Arenosas, PRAPA, um instrumento que amplia as perspectivas de uma análise prática, porém responsável e possui uma capacidade de diagnóstico amplo à tomada de decisões. Deixo os meus agradecimentos ao Grupo de Pesquisa Terra e Mar e aos meus orientadores, Plínio Martins Falcão, Ricardo Bahia Rios, por terem me proporcionado trabalhar nesse projeto projeto e ao Congresso por ter me permitido participar e a todos vocês que estão assistindo. Obrigada. Obrigada. Obrigada.